Olha o que aconteceu com esta mulher, ela precisou, e é por isso, amigo, que eu falo pra você, quando você fala, ah, que a mãe é coitadinho, o cara tá vivendo em situação de rua, não tá, tá vivendo em situação de rua porque não tem vergonha na cara. Na grande maior parte desses que estão nas ruas de Londrina, não é porque tá desempregado, porque não sei o que, não, é porque não tem vergonha na cara, cair num tráfico de drogas, eles roubam a família, batem na família, espancam a família, a família não aguenta mais, bota pra fora de casa. Então por isso eles vão viver nas ruas, por isso eles vão, a grande maior parte, eu vou falar pra você que 99% desses que estão nas ruas de Londrina hoje pedindo, você chega lá, tem aquela plaquinha fome, não é porque tá desempregado, porque não tem uma capacidade, não tem um serviço, não tem um sei o que, não, é porque o cara tá na nóia, o cara tá na droga, infelizmente. Essa mulher pediu auxílio da polícia militar, por quê? Porque o filho dela, acostumado a praticar coisas erradas dentro de casa, furtou uma bike dessa senhora e foi levar essa bicicleta na biqueira, o traficante pegou a bicicleta, deu droga pro cara. A polícia foi lá, abordou todo mundo e trouxe a bicicleta de volta pra ela. Um maior de 19 anos e uma mulher de 21 anos foram encaminhados para a delegacia de Ibiporã. Eles estavam num conjunto invasão em Jataisinho. Foi apreendido 23 papelotes de cocaína, 21 pedras de crack, 6 porções de maconha, um notebook, dois celulares, sendo um iPhone e um Motorola. Tudo isso começou, Cabo Augusto, através de uma bicicleta que foi furtada? Sim. A nossa viatura foi acionada ali pra confecção de um boletim de furto de uma bicicleta. Fomos até o local pra registro dessa ocorrência e ali no local, a vítima nos relatou que ela teria tido a bicicleta furtada pelo seu filho, que não mora com ela, mas que é usuário de substância estorpecente aí e que provavelmente ele teria pego a bicicleta dela pra acabar trocando a bicicleta por droga. E diante dessa informação ali, a nossa viatura começou a patrulhar o município pra ver se localizava essa bicicleta e acabou tendo a situação de encontrar ali de fato a bicicleta em um terreno e ali junto com a bicicleta, em um local conhecido pelo tráfico de drogas, esses elementos. E aí diante da situação optaram pela abordagem dos mesmos e ali puderam constatar, além da bicicleta que a gente já tinha conhecimento que era produto de furto, a droga que estavam com eles e esses objetos ali que eles não souberam explicar a origem e foram apreendidos também e entregue à delegacia. Cabo Augusto, o rapaz e a moça tem passagens? Então, o rapaz ali, que foi enquadrado pelos crimes de tráfico, de receptação, ele já teria passagens quando o menor cometendo os mesmos delitos e a moça ali foi encaminhada junta, ela tem passagem sim, mas seria ali pela situação de usuária, inclusive ela foi encaminhada exatamente pelo fato de ser uma usuária que confirma a situação do tráfico. Agora, recuperado esses produtos, tanto a bicicleta quanto esses outros produtos que não sabem de quem que é, se é produto de furto ou de roubo, né? As pessoas que estão observando isso na televisão, o que elas devem fazer caso seja delas? É, caso você tenha algum desses objetos aí que foi furtado ou roubado recentemente, a gente orienta a procurar a delegacia, a polícia civil aqui de Biporã, para que caso venha fazer o reconhecimento desse objeto como sendo o seu, você possa ter o bem restituído. É importante daí levar algum documento que comprove que você seja o proprietário deste bem. A mãe não teve dúvidas, né? Ela entrou em contato com a polícia militar para tentar reaver esse produto, já que ela não é conivente com essa situação, né? Exatamente, a mãe ali foi essencial, porque ela acabou denunciando o crime que o filho teria cometido, e foi graças a essa denúncia que a gente pôde chegar a toda essa apreensão. O que é que a gente pôde chegar a toda essa apreensão?